Desde que cheguei aqui, sempre deixei claro que foi sempre o meu grande sonho vestir a camisa de São Paulo. Mas pode dizer que foi um melhor ano da minha carreira. Acho que eu ter essa oportunidade que eu tive, com certeza vai ficar pra sempre guardado na minha memória. Esse clube aqui realmente não tem igual. Fica aqui um recado, um dia eu vou voltar. Pode ter certeza que não é um adeus, é um até logo. Falei que ia voltar, voltei pra dar sequência no meu sonho. Tamo junto, torcida tricolor.